Olá, mais uma edição do Cozinha Fácil no Ar e hoje nós estamos em Jaguariúna, no Nalenha, aqui no espaço do chefe Alexandre. Tudo bem, chefe? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tudo jóia. Chefe, e aí, pessoal de casa, tá ansioso pra saber que prato que você vai ensinar pra eles? Hoje nós vamos fazer um prato muito fácil e rápido, que é o talharim no molho parmesão. Olha só, e é fácil, né? É fácil, é rápido, né? Rápido. Muito rápido pra fazer. Prático. Prático, é rapidinho, faz pra sua família, pra quem você estiver junto. É fácil e rápido, né, esse macarrão pra fazer. E olha só, mais legal ainda, e não é caro. Isso, cabe no seu bolso. Porque o macarrão é acessível. Acessível. E aqui, a proteína que a gente vai usar é o bacon. Além, claro, do queijo parmesão, mas tudo de fácil acesso, nada caro, que a gente pode encontrar no supermercado perto de casa. No supermercado da esquina da sua casa, né? A gente tem aqui um macarrão pré-pronto, né? Que fica pronto em três minutos aí, o macarrãozinho. E a gente tem um molho feito de leite, creme de leite, e as especiarias que a gente colocou lá, que vai estar na descrição do vídeo, né? E, por último, a gente frita o bacon, coloca o macarrão, depois já descorrido o macarrão, e frita esse macarrão junto com o bacon. É o que eu tô falando, é um prato muito fácil de fazer e muito rápido. E fica uma delícia. Chefe, essa receita, né? Ela é uma invenção, é uma adaptação, é uma releitura, é uma criação. Na verdade, essa receita, assim, as minhas filhas gostam muito de macarrão, né? Apesar da gente comer bastante churrasco, né? Por causa da casa, mas a gente... Elas gostam muito de macarrão. E eu comecei a desenvolver essa receita. Eu fiz uma receita ali, no básico, que é uma receita que a gente come agora uma vez por semana em casa, entendeu? Às vezes a gente chega correndo em casa, quer fazer alguma coisa. Elas já pedem. Pai, eu quero macarrão com bacon. Molho parmesão com bacon. E a gente faz esse modo, esse rapidinho, dá 10 minutos pra fazer um... É muito prático, né? Muito prático, muito prático. E dá pra gente usar outros tipos de macarrão? Já fiz... Dá pra usar outros tipos de macarrão, né? Só que aí tem que ver o modo de preparo. Um macarrão que aquele do mercado não sabe quem dá pra fazer também. E ver o modo de preparo lá certinho. Vai pôr pra cozinhar também. E que eu acho que não tem muita diferença, né? É... Basicamente é isso mesmo. Já tentou fazer com macarrão integral? Já fiz com macarrão integral. Fica bom. Fica gostoso também. A gente já fez com macarrão integral. Ah, fez já... Eu já peguei outro tipo de macarrão também pra fazer esse prato. E se... A gente faz já certo, né? Não é uma receita complicada. É uma receita que o pessoal se seguir ali o modo de preparo. Que, aliás, daqui a pouquinho a gente vai mostrar os ingredientes, o modo de preparo. Então, corre lá, pega o caderninho. Que daqui a pouquinho a gente mostra tudo item a item. Mas o chefe segue aqui comigo porque ele vai dar dicas, né? Chefe, tem como errar essa receita? Não, não tem como errar. Tem... Se seguir a descrição que vai estar no vídeo, você vai acertar. É prático de fazer. Se a pessoa tiver um pouquinho, um pouco de noção de cozinha, é muito fácil de fazer. E olha só, talvez o molho, o molho que é ali a parte um pouquinho mais, assim, complicada. Mas não é isso, né? Porque basicamente a gente vai pegar o leite e vai chegar numa fervura esse leite? Não chega a fervura o leite, né? A gente adiciona ali o queijo, vai mexendo. Depois vem o creme de leite. Eu costumo, eu não gosto que deixe esse... Ferver esse molho. Porque eu não gosto, né? Mas tem muita gente que deixa ferver o molho. Eu não gosto. E ele fica um molho bem denso, bem gostoso de colocar no macarrão, né? Perfeito. Bom, depois de todas essas dicas, chegou o momento de você ver tudo que vai na nossa receita. Olha aí. Anote os ingredientes. O macarrão é de sua preferência. Vamos usar 400 gramas. E nesta receita, escolhemos o talharim. 150 gramas de queijo parmesão. Uma caixinha de creme de leite. Um copo de leite. Uma pitada de sal. Uma pitada de orégano. E 150 gramas de bacon picadinho. Agora sim. Você já viu tudo que vai na nossa receita. O chefe segue aqui comigo. Chefe, dicas. O pessoal quer dica, né? O que você poderia passar para eles que vai agregar na nossa receita? Olha, essa receita, eu vou falar principalmente do molho, que é a parte que ali que a pessoa mais tem algumas dificuldades para fazer. A gente pode fazer esse molho virar um molho gorgonzola, tá? Pode botar... O queijo gorgonzola é um pouco mais forte. Então a gente pode adicionar um pouco menos, continuar com o creme de leite e ir provando para ver se está no gosto da pessoa, né? A gente pode fazer um molho três queijos, né? Pode ter parmesão, moçarela, gorgonzola. Enfim, esse molho é mais uma base, né? Então se a pessoa quiser inventar mais alguma coisa, ela pode inventar. Pode ficar à vontade. Aliás, se você quiser também, né? Porque é uma receita que às vezes as pessoas têm intolerância à lactose e aí vai ficar difícil por conta do queijo, do leite, do creme de leite. Mas tem aí creme de leite sem lactose, tem ali também o leite, né? Então tem que procurar queijo sem lactose. Então aí é só adaptar, né? Essa receita. Essa receita. Pode, pode. O pessoal que tem intolerância à lactose pode fazer isso. Ok. Bom, se você ficou perdido, calma, né? Que agora é o momento de você ver o modo de preparo. Olha aí. A primeira coisa que você vai fazer é cozinhar o macarrão. Use as instruções do pacote. Enquanto isso, você pode fazer o molho. Em uma panela em fogo médio, coloque o leite. O queijo parmesão. O orégano. E o sal. Mexa até ele começar a ferver. E acrescente o creme de leite. E aí, deixe engrossar um pouco. E está pronto o nosso molho. Vamos fritar o bacon. Nesta mesma panela, você vai colocar o macarrão escorrido. E para finalizar a receita, pegue o molho que já está pronto e adicione na frigideira. Aí, é só empratar e servir. E aí, é só empratar e servir. Finalizar o programa. E olha só, a nossa receita esteve todo o tempo aqui com a gente. Eu vou puxar ela aqui para o meu lado, chefe. Deixar ela aqui bem mais pertinho. Vou pegar o talher. Enquanto eu vou experimentar, não dá para experimentar de máscara. Então, tive que tirar a máscara neste momento. Vamos partir no meio, né? Vamos no meio junto, né? Vamos, vamos. Não vai nada. Será que eu deixo para o pessoal aqui também, né? É, tem que dividir, né? Ô, chefe, pessoal que gostou da receita, né? E aí? Não quero fazer. Quero experimentar o que o chefe faz. Quero conhecer mais sobre o trabalho do chefe. Tem um espaço, que é o Na Lenha, né? E como é que eles fazem para te acompanhar, acompanhar o restaurante? É, bom, pessoal. Agora, a gente tem dois restaurantes, né? Se chama um Gaúchos Burger, né? Que a gente tem localizado em Jaguariúna e em Campinas, tá? E a gente, por último, agora, esse restaurante é o restaurante mais novo, tem um ano. Se chama Na Lenha Steakhouse, né? Então, se vocês quiserem seguir nós nas redes sociais, a gente está lá, Na Lenha Steakhouse, Jaguariúna, né? E... É isso, gente. É... Nos chame lá, tire dúvidas. Eu estou aberto também no... Na Lenha Steakhouse é o Instagram que eu mais respondo. Eu tenho mais contato com o meu público direto. E muita gente me pede essas receitas. Eu passo. E aí? Adoro. O que você fala do macaco? Quando o chefe ali está ali passando, né? Todo o serviço, né? Explicando, porque daí eu consigo experimentar, né? E sentir todos os sabores, porque é muito rico em sabor, né? Dá pra você sentir, claro, o bacon, que é bem acentuado. Dá pra você sentir o parmesão, o orégano. É muito bom o tempero, né? Usar bastante tempero. Eu costumo, em todas as receitas que eu vou fazer, eu costumo usar... Eu não extrapolo em nada demais. Sempre na medida certinha. Por isso que eu vou fazendo a receita e eu vou experimentando pra ver se não tem nada, alguma coisa que acentue a mais que a outra, entendeu? Eu gosto de sentir todos esses gostos juntos. Chefe, o pessoal de casa tem que fazer essa receita. Tem que fazer. Faça. Faça e nos mande depois como que ficou. Nos passe essa informação pra nós ver se a gente... Bem lembrado. Devou isso pra frente esse macarrão, né? Bem lembrado. Bom, se você pegou agora no final, né, o programa, dá pra você reassistir, porque a gente tem aí, chefe, o YouTube da TV Câmara Campinas, tem lá a playlist do Cozinha Faça, é só ir lá procurar essa receita. Aliás, o chefe vai voltar aqui no próximo programa pra ensinar uma outra receita. Vamos dar um spoiler do que vai ser essa próxima receita, pra eles ficarem bem curiosos e acompanhar a gente? Outra receita que eu comecei na minha casa, né, essa receita ainda, de vez em quando eu coloco no nosso cardápio, num dos restaurantes, e essa receita, quando eu faço, ela quase não vai pro cliente, porque eu sempre ofereço, sempre quando eu faço alguma receita nova, eu ofereço pra todos os nossos funcionários, todos eles experimentam essa receita primeiro. Então quase que não vai pro cliente. O funcionário fica apaixonado. Arroz com coxinha de frango. Coxinha da asa. É uma delícia. Chefe, quero agradecer então a participação. Ele volta no próximo programa. Então vamos finalizar aqui, que eu ainda tenho esse pra todo aqui, né, e a gente vai gravar o outro programa pra vocês. Combinado? Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto